Olá, quinto ano! Bom dia! Hoje é quinta-feira e como toda quinta-feira, as aulas de vocês são uma aula de história, uma aula de química, uma aula de artes e uma aula de matemática, que nessa videoaula seguirão essa mesma sequência. A primeira aula, uma aula de história ministrada pela Misa Iris, seguido por uma aula de química ministrada pelo Mr. Gleidson, uma terceira aula de artes e uma quarta aula de matemática ministrada pelo Mr. Matheus. Pessoal, lembrando que as aulas de OPE de vocês acontecem por meio de uma live. Não percam as lives de vocês, ok? Pessoal, no mais, a descrição aqui no vídeo, estou deixando para vocês os minutos, os segundos de cada início de aula, tá bom? Junto com as atividades para a casa de vocês. Podem nos procurar caso vocês tenham necessidade e, no mais, boa aula, ótima quinta-feira e até amanhã. Fiquem com Deus, nono ano! Hello, nono ano! Tudo bem com vocês? Então, hoje eu vim dar uma colherzinha de chá para vocês, porque geralmente eu corrijo as atividades e aí depois eu vou somando, vou somar as notas de todas as atividades. Essa daqui, em particular, da página 661, essa atividade vai valer um ponto. Só essa atividade vai valer um ponto. As outras eu vou somar todas elas e vou atribuir nota, tá ok? Essa daqui, então, primeiramente, você vai fazer a leitura da página 60. Tem um texto na página 60 que você vai ler esse texto e, de acordo com esse texto, vocês vão responder as perguntas da página 61. São só três perguntinhas, A, B e C. Então, depois que você lê lá o texto da página 60, você vai responder essas três perguntas. Não precisam escrever todo o enunciado, não. Pode só enumerar a página, olha, atividade, página 61, letra A e responder. Letra B e responder, letra C e responder. Identificando cada uma delas e identificando a página, tá ok? Então, vocês vão responder essas três atividades aqui de forma legível. Então, vocês vão tirar uma foto e postar lá no Classroom, tá ok? Na sala de vocês, na sala do nono ano, bem aqui. Olha só, essa atividade, ela pede muito, apesar de ser uma atividade em cima desse texto aqui, ela pede muito a sua opinião, o que você acha dessas estratégias do governo. Então, você vai responder, vai tirar foto e vai postar lá no Classroom. Lá no Classroom, não postem no mural, porque pode ser que eu não veja, como já aconteceu com algumas pessoas aqui da sala. Então, vocês vão entrar no tópico de história, vai estar escrito assim, página 61, do jeitinho que dá aqui. Vai estar lá no Classroom. Lá, quando vocês entrarem, não vai estar explicando nada, não vai estar falando o que é pra fazer. Não, vai estar apenas página 61. Porque essa explicação do que você vai postar aí dentro desse tópico, já tá aqui no vídeo. Então, você vai fazer, responder, tirar uma foto e colocar, ou duas, três fotos, uma foto pra cada pergunta, de forma que eu consiga ler, fique bem legível a sua resposta pra que eu possa ler e atribuir a sua nota, tá ok? Essa atividade, galera, vai valer um ponto, ela vai estar valendo um ponto até, provavelmente, até depois do feriado. A gente tem um feriado aí, depois desse feriado que eu vou colocar até depois do feriado. Pra dar tempo de todo mundo responder tranquilo. Não é meu objetivo prejudicar a nota de nenhum a 1. Não é meu objetivo e nunca foi. Então, essa atividade aqui é pra contribuir um pouco mais com vocês, tá bom? Então, faça a atividade, não esqueçam de postar. Professora, eu fiz, mas esqueci de postar. Gente, se não postar até a data, não vai valer nada. Então, assim, não esqueçam de postar. Façam tendo em mente que você precisa postar. Professora, não consigo acessar meu Classroom. Não tem problema. Me procura. Você tem que entregar essa atividade. Todos os alunos têm que entregar essa atividade. Se você não consegue acessar o Classroom, não tem problema. Pode entregar no meu WhatsApp. Se não der também, pode me entregar por e-mail. Não tem problema. Desde que você faça a sua atividade, me entregue e dê tempo de corrigi-la pra poder valer esse ponto. Professora, se eu entregar, eu já vou ganhar um ponto? Não. Eu vou corrigir todas as suas respostas. Se todas as suas respostas estiverem ok, sim, um ponto. Tá bom? Então, por isso que tem que ser legível pra que eu possa atribuir essa nota pra vocês. Então, galera, é isso. O vídeo de hoje é isso. Beijos pra vocês. E qualquer dúvida, podem me procurar. Tchau, tchau. Olá, Nuno Ano. Tudo bem com vocês? Como estão aí? Mais uma semana, primeira semana de junho, no caso. Primeira aula pós-prova. Enfim, nós tivemos a nossa primeira prova oral de Química. No geral, tô bem feliz com o resultado de vocês. Vocês foram muito bem. E serviu pra mostrar que vocês estão aprendendo, estão desenvolvendo. Que o conhecimento, ele tá acontecendo aí no método EAD. Então, te parabéns. A maioria, né? Pelo menos, no geral. E o que eu trouxe pra hoje? Hoje, nessa aula, a gente vai corrigir as questões que aconteceram na nossa prova oral. A gente vai falar, eu vou falar as questões, vou mostrar as respostas. E aí vocês já vão saber o que vocês erraram ou não. Então, é aí o gabarito da nossa prova. Vendo o vídeo, vocês vão conseguir identificar se vocês erraram, se vocês acertaram, se vocês foram bem, se foram mal. Então, é um vídeo aí de correção. E aí, começando esse vídeo um pouco diferente, um pouco aí ao contrário, eu vou falar qual que é a tarefa, homework, agora no começo do vídeo. Geralmente, eu falo no final do vídeo. Hoje, em hipótese extraordinária, eu vou falar no começo. Por quê? Porque é dia de homework, vocês vão copiar e responder as questões deste vídeo de correção. Eu vou colocar aqui questão por questão da prova. E vocês vão copiar a questão e vão responder ela corrigida. Eu vou estar respondendo aqui pra vocês. Vocês vão copiar e responder no caderno. Então, quem não está com caderno e caneta na mão, já pausa o vídeo aí, vai lá buscar o caderno, vai lá buscar a caneta, porque vocês vão precisar copiar essas questões e responder certinhas. E como que eu vou avistar? Naquele mesmo sistema que eu falei na aula de física. Eu vou marcar individualmente a conferência, a live, de aluno por aluno, que vai ser quando eu vou falar a nota de vocês, tanto da prova de física, quanto a prova de ontem, de hoje, de química. Vou passar as notas. Vou passar todas as notas que vocês têm. E vai ficar faltando só a nota de visto no caderno. Vocês vão em frente à câmera mesmo, pegar o caderninho, folhear pra mim o caderno, e eu vou ver todas essas pesquisas, todos esses mapas ventais, tudo que eu passeio. Inclusive essas perguntas de hoje. Então, copiem as questões. Copiou a questão? Responde. Corrigido certinho. Que faz parte da nota de vocês, já a nota do segundo bimestre. Já estamos aí em junho andando. Então, está praticamente acabando aí, porque um mês é muito pouca coisa. Então, fechando o segundo bimestre. Pra gente caprichar nas notas, pegue o caderno, e vamos copiar as questões e responder. Sem mais delongas, vamos para as questões da prova. A primeira questão aí, era como era organizada a primeira tabela periódica. Lembra aí, que a primeira tabela periódica, ela foi criada por quem? Ela foi criada pelo Mendeleev. Eu nem cobrei que vocês me falassem na prova, quem era o cara, o Mendeleev. Não cobrei nessa prova oral, tá? Fique bem claro nisso. Isso. Vamos ter aí na prova do formulário do Google, a prova escrita mesmo, e aí sim eu vou cobrar. Mas a primeira tabela periódica, pessoal, como a maioria acertou, ela foi criada pelo Mendeleev, e ela era organizada de ordem crescente de massa atômica. Porque naquela época, o modelo atômico que se predominava era o modelo atômico de Dalton. E lembra que no modelo atômico de Dalton, a única coisa que se tinha era a massa, a esfera, especificamente do átomo. Então, a primeira tabela periódica, ela foi organizada por ordem crescente de massa atômica. Era só essa a resposta? Sim. Da forma mais simples possível, da forma mais direta possível, a resposta era essa. A primeira tabela periódica, criada por Mendeleev, ela foi organizada por ordem crescente de massa atômica. Muito simples. A gente falou bastante disso aí nas aulas. Então, realmente não tinha muito o que errar. E era só isso mesmo. Número atômico, massa atômica, ordem crescente, devido ao sistema predominante da época seu de Dalton. Então, era o único dado que eles tinham. E como é organizada a tabela periódica atual? Sabemos que depois o Moseley, Moseley foi lá depois e reformulou essa tabela periódica, mudou a forma de organizar, até porque aí já foi evoluindo também o sistema, os modelos atômicos, e aí já se tinha outras informações, como o número atômico. E o número atômico não se repete entre os elementos. Então, a tabela periódica atual, ela já é organizada de ordem crescente de número atômico. Só isso é a resposta? Sim. Da forma mais sucinta, mais direta, a tabela periódica atual, ela é organizada por número atômico, ordem crescente. Isso a gente viu também, a gente viu bastante isso aí, eu falei bastante com vocês, baixei bastante nessa tecla, quem respondeu isso, acertou. Nem cobrei que vocês falassem que era o modelo proposto pelo Moseley, cobrei apenas que vocês respondessem isso, a organização dela atual, ordem crescente, número atômico. Passa? Outra pergunta era, como são chamadas as colunas verticais na tabela periódica? A gente falou bastante aí, que a tabela periódica ela é organizada e ela tem aí as colunas, que são as verticais, e as linhas horizontais. As colunas, essas verticais, são chamadas de grupos ou famílias. Ambas as respostas estão corretas. Então, o nome das colunas, da parte vertical, das colunas verticais da tabela periódica, são chamadas de grupos ou famílias. Só isso? Só isso? A gente garantia ali a nota dessa resposta, também muito simples, algo que a gente viu bastante. Falei aí em umas três vídeo-aulas, que tanto grupos ou famílias estariam corretos, que é como é chamada. meio tranquilo também. Vamos para a próxima? A próxima pergunta fácil que caiu na nossa prova eram como são chamadas as linhas horizontais agora da tabela periódica. Então, aquelas linhas horizontais são chamadas de períodos. Então, a parte horizontal são chamadas de períodos. Era só isso a resposta? Sim. Era só isso a resposta que as linhas são chamadas de períodos. Enquanto a parte vertical nós chamamos de grupos ou famílias, as linhas nós chamamos de períodos. Lembrando que é para estar anotando essas perguntas e respondendo elas no caderno. que se você esqueceu e empolgou com o vídeo pegue o caderno e volta o vídeo e vai respondendo. Então, as linhas horizontais períodos. Ok? Tranquilo? Fácil? Falamos demais disso? Vamos para a próxima. Diga duas características dos metais Eu pedi só duas para aquele mapa que vocês fizeram que tinha várias características isso era bem pouco então duas características dos metais vocês poderiam falar que eles são sólidos que eles têm brilho metálico poderiam falar que eles tilintam poderiam falar que eles são dúteis poderiam falar que eles são maleáveis e poderiam também falar que eles são ótimos condutores só aí eu já falei para vocês uma, duas, três, quatro, cinco seis características dessas seis características que vocês anotaram até no mapa mental vocês só precisavam citar duas só para entender que vocês conseguiram diferenciar os metais os não metais os gases nobres etc então duas características se você citou qualquer uma dessas daí que eu falei se você citou duas delas parabéns você pontuou se você não citou esqueceu se deu branco acontece vida que segue e dá uma estudadinha a mais mas bem facinho né vamos para a próxima pergunta diga uma característica dos ametais eu só queria saber mesmo se vocês conseguiram diferenciar entender que são classes diferentes então era para ter falado só uma característica dos ametais poderiam falar que eles não brilham poderiam falar que eles são maus condutores poderiam falar que eles são encontrados em diferentes estados físicos falar que eles são maus condutores já era fácil de lembrar falar que eles não brilham também era bem fácil até porque vocês fizeram isso no mapa mental quem fez lá no caderno escreveu isso então ficou bem fácil de escrever e eu nem pedi muitas características eu pedi só uma eu nem pedi de todas as classes não pedi dos gases nobres não pedi de outro além de metal e não metal então uma carta de figura metal poderia ter falado tanto que não brilham tanto que são maus condutores quanto que são encontrados em diferentes estados físicos essas eram algumas das características que poderiam ser citadas se você citou alguma dessas características parabéns você pontuou se você não citou infelizmente você não pontuou e aí pessoal essas últimas perguntas eram de localização na tabela periódica o objetivo dessas perguntas era principalmente saber se vocês já conseguiam se situar se localizando em uma tabela periódica isso foi algo bem falado que eu expliquei bastante mas no geral vocês foram bem a primeira aí era qual elemento está no grupo 9 e quarto período o que vocês tinham que fazer contar ali os 9 grupos as 9 colunas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 chegou no 9 vocês iam olhar os períodos primeiro período segundo período terceiro período quarto período qual elemento que está no grupo 9 quarto período o cobalto vocês ainda tinham uma tabela periódica em mãos não tinha muito segredo era só localizar ali e é uma localização muito fácil então elemento que está no grupo 9 e quarto período é o cobalto muito tranquilo também o outro era qual elemento está no grupo 14 e sexto período também muito fácil também era só ir lá no grupo 14 contava 14 grupos 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14 chegou no grupo 14 ia achar o sexto período primeiro período segundo período terceiro período quarto período quinto período sexto período qual é o que estava no sexto período deixa eu só conferir com vocês 1, 2, 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 14 a gente tinha aí o chumbo então era só ter falado o chumbo localizado o chumbo aí na tabela periódica depois nós tivemos aí qual elemento estava no grupo 16 terceiro período mesmo mesma coisa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 14, 15, 16 16 grupos período primeiro, segundo, terceiro a gente tinha aí o enxofre o enxofre é o que estava localizado aí no grupo 16 terceiro período muito tranquilo também muito facinho qual elemento está no grupo 18 e quinto período era a mesma coisa eu contava aí eu contava aí os 18 grupos no caso 18 é exatamente o último grupo quinto período primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto qual elemento a gente tinha qual elemento vocês encontraram era o xenônio o xenônio é o elemento que está aí no grupo 18 quinto período se vocês responderam isso acertaram não tinha nem assim o meio certo era bater o olho seguir a localização seguir a indicação localizar o elemento e me dar o elemento isso mostrou que vocês estão conseguindo usar a tabela periódica como elemento de consulta que vocês conseguem achar os elementos já na tabela periódica e estou muito feliz é isso mesmo continue nesse caminho essa foi a última questão da prova e vocês viram que foi bem facinho bem tranquilo não tinha nenhum porquê desesperar foi muito fácil de fazer e é isso aí pessoal eu vou marcar com vocês logo em seguida o dia que nós vamos que eu vou reunir de aluno por aluno tanto para passar as notas das provas orais quanto para passar todas as outras notas e para dar a vista no caderno visitar o caderno de forma geral outra informação importante deixa eu só conferir para não falar coisa errada é que na deixa eu ver se eu bater na quinta mesmo no dia 11 de junho é feriado então dia 11 de junho na quinta-feira não tem aula de química nós só temos aulas de química agora no dia 18 ou seja só temos mais duas aulas de química dia 18 e dia 25 e aí a gente fecha o semestre e vocês já vão poder entrar de férias então continuem estudando continuem mantendo o pique está acabando está chegando ao fim desse semestre vamos poder dar uma descansada aí antes do nosso retorno aguardamos que seja o retorno presencial mas vamos ver aí então pessoal ótimo final de semana restinho de semana essa quinta essa sexta estudem aproveitem qualquer dúvida vocês sabem onde achar vejo vocês na segunda-feira para a aula de física quarta-feira ao vivo na nossa conferência um forte abraço e tchau tchau olá meus alunos do colégio athletics então estou aqui para mais uma a aula de artes de vocês onde eu vou trazer para vocês um pouquinho o que é a arte naif uma arte que ela ela vem aí desde os primórdios da humanidade digamos assim porque ela é uma expressão uma maneira própria do artista ela é considerada uma arte autodidata o que é um artista ser autodidata é aquele artista aquele pintor que não frequenta escolas tradicionais então ele é um autor um um autor livre é uma pessoa que tem a capacidade de aprender é aprender algo sem sem ter um professor sem ter um mestre para ensinar assim como eu falei para vocês naquele vídeo sobre o o Leonardo da Vinci que ele foi para uma escola e lá aprendeu com o mestre o o artista naif ele não tem essa essa oportunidade ele aprende é pela por ver alguma coisa ele se inspira nas coisas que estão ao seu redor ele é aquele indivíduo que com seu próprio esforço é particular ele intui ele busca ele pesquisa o material que é necessário para a sua própria aprendizagem e ele mesmo por si mesmo por si próprio ele busca técnicas para aperfeiçoar o seu trabalho então o que seria um artista naif seria aquele artista que gosta de desenhar por exemplo ele gosta de desenhar mas não gosta muito de pintar mas ele gosta de desenhar então ele busca aprimorar a sua técnica de desenho existem alguns artistas por sua vez que gostam de pintar mas não são muito fãs de desenhar gostam de pintar de colorir também são artistas que vão buscar cada dia aperfeiçoar a sua técnica de pintura então dentro da arte naif ela tem essa liberdade ela não se cobra do artista naif é que ele tenha uma pincelada rápida ou uma pincelada precisa ou que ele use hipotilismo ou que ele use rabiscos não existe essa liberdade de expressão o artista naif ele pode pintar ou colorir ou desenhar da maneira como ele achar melhor então eu trouxe aqui algumas artes de alguns artistas naif brasileiros nós vamos falar só dos brasileiros tá bom que é uma proximidade mais com a nossa cultura e o artista naif tem tudo a ver com essa questão aí da cultura o artista naif também ele tem a necessidade de se expressar dentro da sua obra olha essa daqui por exemplo nessa daqui a gente pode perceber que ela é bastante colorida se nós formos pensar nas obras nas paisagens brasileiras por exemplo dificilmente a gente vai encontrar um local onde tenha todo esse colorido todo esse florido em um ambiente só então o artista ele tem essa liberdade esse daqui ele mistura vocês podem perceber que ele mistura linhas e traços ele mistura e a questão do pontilhismo então o artista naif ele pode misturar ele não precisa ser preso em uma só técnica de pintura e nem de desenho aqui esse artista ele veio representar mais ou menos a sua visão do que seria a bandeira do Brasil onde no centro tem a cidade onde provavelmente ele mora onde ele nasceu a cidade que ele que ele considera que ele gosta e ao redor dessa cidade existem pessoas e o verde é representado pela mata só que nesta obra aqui é uma mata diferente é uma mata mais colorida que expressa a diversidade da mata que existe no Brasil essa outra obra de arte que eu trouxe aqui naif também ela representa também a bandeira do Brasil mas está vendo que ela traz traços indígenas então provavelmente esse artista é uma artista que está em contato com a natureza e em contato com aldeias indígenas porque a arte naif ela expressa os sentimentos que o artista tem se você não tem contato com indígenas não fala com indígenas não pensa sobre os indígenas então provavelmente as suas obras de arte quando você for representar a sua obra de arte ela não vai ser expressada através de desenhos com índios porque não faz parte do seu cotidiano então os desenhos as obras de arte naif elas representam o nosso cotidiano o cotidiano do artista esse artista aqui essa obra é uma obra bem famosa que representa uma lavoura de algodão e ela é famosa porque se vocês perceberem todos estão tanto os trabalhadores que estão na lavoura quanto o patrão digamos assim que é representado por esse homem aí na frente primeiro todos eles estão com a mão no algodão porém todos eles são estão curvados ou seja eles estão servindo a alguém nesta obra aqui o artista quis representar exatamente isso que nem mesmo o dono das lavouras eles são livres eles podem fazer o que eles quiserem porque eles também tem que prestar contas principalmente aí na época em que essa obra aqui foi criada foi uma época em que o Brasil passava por um período de grandes transformações aí na lavoura onde o estado ele veio interferir um pouco mais na produção agrícola no Brasil então esta obra aqui está quis trazer que eles expressar essa indignação do artista diante do fato de mesmo sendo dono da terra ele não poder fazer da terra o que ele queria ele tem que prestar contas a uma outra pessoa a uma alguém superior a ele então como eu disse as obras naif em geral elas elas falam sobre o cotidiano das pessoas o cotidiano do artista o artista naif ele é um artista assim que desde muito jovem ele tem essa propensão a desenhar a criar a sua própria arte e tenta se desenvolver de alguma forma a sua técnica normalmente elas retratam o dia a dia mesmo desses artistas dessas pessoas essas obras elas são o testemunho da própria vida do artista utilizando tudo o que está à sua volta a natureza dentro do Brasil por exemplo a natureza ela é bastante representada ele pode usar também paisagens matas animais cidades então tudo o que está tudo o que está ao alcance do artista pode ser usado essa obra aqui como vocês podem ver representa uma festa uma festa junina que aliás eu estou com saudade quer dizer eu estou com saudade não né a gente não vai ter mas enfim várias pessoas em torno da fogueira algumas banderolas a gente percebe que é uma festa junina certo as pessoas estão dançando quadrilha em volta da fogueira esse artista provavelmente é um artista que presencia dentro do seu dia a dia essas festas provavelmente no nordeste essa outra obra aqui ela é representada três pessoas soltando pipa três crianças soltando pipa nós podemos dizer afirmar com certeza que se trata de uma obra do norte por quê? porque olha só o cacto bem aí se você goiano que nasceu aqui em Goiânia se você for representar uma pintura fazer de alguma forma uma arte aonde você vai representar o seu dia a dia o seu cotidiano você não vai desenhar aí uma árvore um cacto por quê? o cacto ele não está presente no nosso cotidiano já no cotidiano dessa artista aqui Rosângela Borges está presente então ela desenhou as crianças soltando pipa e desenhou também algo que está bem presente no dia a dia dela que é o cacto certo? nesta outra obra aqui uma família com uma criança no colo abundância está vendo os peixes aí? peixe carneiro então quer dizer que cabras acho que é cabras né? cabras dentro de uma cidade ou seja esta obra aqui está representando exatamente essa abundância essa vida abundante onde o casal aqui ele não tem que se preocupar com nada ele tem tudo tudo que ele precisa ele tem a comida perto dele ele está com o filho dele ele está próximo das pessoas que ele gosta as pessoas que ele gosta que estão aí ao redor dele são pessoas que estão felizes então os artistas na IF eles representam essa eles representam o seu dia a dia o seu cotidiano as coisas que eles veem naturalmente no dia a dia deles essa arte também ela representa muito dentro do Brasil ela é bastante representada porque o Brasil tem uma cultura uma diversidade cultural enorme enorme então que vai desde festas até a cultura o folclore brasileiro mesmo então assim o Brasil ele tem essa tendência muito forte justamente por isso aqui é uma festa brasileira festa junina que eu já tinha apresentado no outro slide mas assim as festas brasileiras elas são bastante muito representadas se você pesquisar a arte na IF você vai ver muitas muitas festas sendo representadas porque é algo que chama bastante atenção para a arte na IF no Brasil por causa das raízes culturais do Brasil então os quadros na IF as obras na IF elas tendem a ser bastante coloridas bastante com bastante cores bastante técnicas sendo utilizadas e ela chama atenção justamente por essa rica cultura que existe no Brasil que retrata não só as regiões mas também o folclore de cada região as cidades brasileiras que possuem algumas características que chamam a atenção mesmo e principalmente as suas cores a arte na IF ela é colorida aqui uma outra festa junina também olha só dentro desta dentro desta obra a gente pode ver que é de uma cidadezinha uma cidade pequena uma cidade interior onde as pessoas estão brincando existem algumas pessoas que estão montadas em cavalos o artista está representando uma festa que provavelmente é uma festa que ele participa que ele vai bastante aqui o Boitatá que também é uma representação do Nordeste que está representada na arte na IF aqui a cidade do Rio de Janeiro como eu falei algumas cidades elas tem características específicas quando você vê você já sabe do que se trata nesta obra aqui quando você vê o Cristo você já sabe que está sendo representada a cidade do Rio de Janeiro aqui também a gente consegue perceber que é o sertão lembra daquelas pipas essa artista aqui é a mesma artista daqueles três daquelas três crianças que estavam soltando pipa lembra que eu falei aí do cacto que estava presente ela é uma uma artista aí do sertão que desenha várias tem várias obras que representam o sertão e aqui olha só novamente o cacto só que dessa vez o cacto está florido duas mulheres pegando água porque é uma região seca o sol está bem forte lá atrás está vendo que o sol ele está realmente no seu auge e aqui do ladinho está vendo uma árvore bem seca então aqui ela representa exatamente aquilo que ela vê no seu dia a dia aqui uma outra aqui quando a gente olha para isso daqui automaticamente lembra quando eu falei que algumas coisas são bem específicas algumas cidades são bem específicas esse artista aqui ele está representando aí Salvador onde tem as Baianas Capoeira a cidade do Pelourinho lá atrás então assim algumas obras elas são bastante específicas quando você olha para aquela obra você já sabe do que se trata por causa da especificidade da cidade aqui uma outra festa que presente aí no carnaval que é o frevo onde tem os bonecos de Olinda e as pessoas dançando frevo aí com as sombrias algo bem característico quando você olha você já sabe como eu falei do que que é do que que se trata o que que está sendo representado então no mundo inteiro existem artistas que são classificados como artistas na IFE é por causa dessa da sua expressão é da sua liberdade e esses esses artistas eles inventam aí a sua própria linguagem o Brasil eles têm se destacado na arte na IFE justamente por causa dessas das várias etnias que existem no Brasil as várias crenças e isso vem fazer com que essa arte dentro do Brasil ela vem produzindo bastante obras e cada uma mais interessante do que a outra e de forma que a arte na IFE ela está sendo representada no Brasil e fora do Brasil também várias pessoas vêm observando a arte na IFE como algo grandioso dentro do Brasil justamente por causa das regiões aí o Brasil ele é um país enorme gigante então cada região produz as suas obras e cada região tem aí a sua marca registrada dentro das suas obras certo? Atividades o que eu proponho para você você vai fazer uma obra a sua obra como eu falei o artista na IFE é aquele artista que não tem um mestre que não segue uma escola que não segue um só um único uma única técnica de desenho então você vai produzir a sua obra qualquer obra que você quiser você vai fazer um desenho lembrando que a obra na IFE ela é colorida então você vai representar algo do seu dia a dia olha só eu coloquei aqui um farol porque no nosso dia a dia no dia a dia do goiano existe farol? não não existe farol então é algo que não vocês não vão desenhar porque não é não é o nosso habitual não existe ou existe eu acho que não existe farol pelo menos eu nunca vi dentro de goiás porque os faróis eles são dos mares para os navios se localizarem então primeiramente você vai escolher algo do seu dia a dia eu coloquei um animal porque se você tiver um animal se você quiser desenhar o seu animal de estimação ou se você quiser desenhar um animal que você gostaria de ter não tem problema você pode desenhar sim eu trouxe esse exemplo também porque é algo bem simples vocês estão vendo é algo que não precisa ter aquela riqueza de detalhes coloridos igual eu mostrei em algumas obras aquelas obras que eu mostrei para vocês até agora são obras de artistas renomados então são artistas que demoram em vários anos desenvolvendo as suas técnicas eu não vou cobrar de você um desenho técnico que pode ser que vocês não vão fazer e nem eu mesmo consigo fazer uma obra tão técnica essa outra obra que eu trouxe ela é bastante interessante porque olha só aqui nessa obra o artista usou desenhos prontos aqui ele usou círculos usou o retângulo e usou os triângulos e fez uma obra então você pode usar aqui como eu disse é um desenho que representa o seu dia a dia então aqui está sendo esse artista aqui ele representou uma tenda de circo porque ele foi criado com um circo então ele quis representar nessa sua tela nessa sua obra o circo onde tem lá aquele picadeiro enorme onde ele aprendeu a ser um artista então você não pode fazer um desenho simplesmente porque é mais fácil fazer desse jeito é algo que representa o seu dia a dia aqui ele está representando a tenda do circo no qual ele foi criado essa outra obra aqui como eu falei o artista naif ele tem liberdade de expressão para alguns alunos a gente fez uma atividade falando sobre o autorretrato você pode também fazer aí o seu autorretrato ou fazer o retrato de alguém um retrato da sua mãe um retrato da professora um retrato da professora professora preferida você pode fazer também ou você pode usar para fazer um autorretrato ou um retrato de alguém que você queira fazer seu irmão sua avó qualquer pessoa que você queira desenhar olha eu não trouxe aqui esse exemplo mas um eu tenho um artista que eu acho muito interessante porque ele gosta muito de desenhar sorrisos então se tem alguma coisa em alguém que você acha interessante que você gosta é o sorriso da sua mãe você acha muito bonito então desenhe o sorriso da sua mãe ou não sei a expressão do olhar do seu pai desenhe essa expressão ou se você acha alguma coisa interessante em você mesmo seu sorriso seu olhar alguma coisa em você que você gosta você também pode desenhar pode fazer a sua obra através desse desenho tá ok aqui eu trouxe como eu falei para vocês eu ia trazer várias opções essa opção aqui é uma das opções mais simples onde esse artista aqui ele desenhou uma planta e essa planta ele desenha apenas com um pincel ele não usa desenho e ele não desenha para depois pintar não ele usa diretamente o pincel para fazer essa sua tela para fazer essa sua obra e aqui do lado ele desenhou a flor que viria desse dessa planta então aí não tem caule tá vendo que não tem não tem um caule que liga essa flor nessa planta o artista diz que tem um caule eu não vejo também mas enfim a obra do artista e o artista diz que tem sim um caule que está segurando essa planta essa flor nesta planta então você pode desenhar também fazer a sua obra de arte inspirada aí nesta obra se for da sua vontade e que por último eu coloquei um desenho bem simples é um desenho que parece ser um desenho de criança mas pasmem não é esse desenho aqui ele é um desenho de um artista é não ele não é muito famoso mas ele é de um artista que vem crescendo na arte na IF porque ele é um artista ele é um senhor de 64 anos de idade 74 anos de idade que ele não sabia escrever ele só sabia ele só sabia desenhar e não esses desenhos aqui né desenhos mais complexos e aí ele quis expressar um desenho mais simples e escrever nesse desenho aqui nesse desenho ele está colocando ele colocou aí o seu o seu dia a dia o que ele faz depois do dia de trabalho que ele tem ele tem aí uma criação de galinhas aí as galinhas está representada só em uma galinha enorme aqui no fundo vários vizinhos que ele considera como pessoas amigas que ele gosta de conversar e também ele representou aqui como se ele estivesse na frente da televisão está vendo que as casas tem antenas então essas antenas aí quando ele fez esse desenho ele quis representar exatamente essa novidade que era primeiramente a luz elétrica e segundo a televisão dentro da vida não só dele como da vida dos seus vizinhos também então é uma obra importante vocês pensarem aí na obra na IF ela é colorida então eu não vou aceitar nenhum desenho que não seja colorido é uma arte colorida que vem do cotidiano do seu dia a dia então você pode fazer qualquer obra de arte desde que seja colorida que representa algo aí do seu cotidiano tá ok lembrando de novo pessoal que as nossas atividades de arte elas valem dois pontos cada uma essa daqui a arte na IF já vai ser a nossa quarta atividade com isso nós já estamos aí caminhando para o fim do nosso das nossas atividades do nosso sistema de avaliação com essa com essa obra na IF já somam-se é oito pontos então não deixe de fazer não entregue atrasado tem prazo de entrega lembrando pra todo mundo que as atividades que foram entregas atrasadas elas valem sim porém elas valem só metade da nota então se você entregar todas as suas atividades atrasadas você vai somar apenas cinco pontos cinco pontos não é o suficiente pra você fechar o bimestre então você vai ficar de recuperação em artes então não deixe isso acontecer faça sua atividade posta tira um tempinho pra fazer logo a sua atividade já postar e né dentro do prazo pra que você não venha ser prejudicado tá ok qualquer coisa podem me procurar estou à disposição de qualquer um de vocês todo mundo tem meu telefone pode me procurar tá ok beijos abraços tchau tchau fala galera beleza na aula de hoje a gente vai aprender sobre as coordenadas do vértice de uma parábola o que que é o vértice de uma parábola então vamos supor que eu tenho isso aqui vou desenhar aqui então vou ter aqui a gente vai descobrir uma fórmula vou mostrar pra vocês uma fórmula de a gente pegar a equação e já descobrir de cara que ponto é esse aqui do y então a gente vai achar esse ponto aqui e que ponto é esse aqui que marca no x pra gente achar o vértice da parábola tá então esse aqui vai ser vamos chamar de ponto v igual tá no livro aí então vai ter as coordenadas x, v e y, v tá coordenadas desse ponto aí beleza ó de forma bem resumida a gente tem a função essa aqui ó a função de x é igual a uma função do segundo grau bx essa aqui é a nossa função aí pra gente achar a coordenada de x vamos fazer de outra cor aqui se a gente achar o x, v essa coordenada aqui ó esse pontinho aqui um pouquinho ó x, v é igual a gente vai ter essa seguinte fórmula aqui ó menos b sobre 2a tá essa aqui é a nossa fórmula ó pra gente achar a coordenada y pegar outra cor aqui que é esse ponto aqui ó entende o verde claro y, v vai ser igual a menos não perecretei vai ser a x ao quadrado v x, v ao quadrado né o x, v a gente achou aqui ó em cima mais d x, v mais c então essa é a nossa fórmula tá, vamos fazer um exemplo pra gente descobrir isso aí então vamos supor ó que a gente tenha essa função aqui ó que peça o vértice da parábola dessa função a gente tem f de x é igual a menos x ao quadrado mais 4x mais beleza ele quer saber x, v e y vamos ver é o vértice da parábola tá então vamos resolver aqui ó primeiro vamos colocar o a qual que é o a é o termo que é comprado x ao quadrado é o menos 1 o b é o 4 e o c é o 1 beleza então x, v qualquer forma do x, v menos b sobre 2a a gente substitui ó x, v igual a menos b o b é 4 então vai ficar menos 4 sobre 2 vezes menos 1 que é o a então x, v vai ser igual a menos 4 sobre 2 vezes menos 1 dá menos 2 então negativo em cima e embaixo vai sumir vai ficar positivo então 4 dividido por 2 dá 2 então já achou o x, v é 2 agora vamos achar o y, v o y, v vamos fazer outra cor aqui y, v vai ser igual a a, x, v ao quadrado mais b, x, v mais c é isso tá então y, v vai ser igual a o a o a, o a menos 1 vezes o x, v que é 2 2 ao quadrado né, vamos pôr aqui mais o b que é 4 vezes o x, v que é 2 mais o c que é tá y, v é igual a 2 ao quadrado dá 4 vezes menos 1 dá menos 4 mais 4 vezes 2 dá 8 mais 1 então y, v vai ser igual a menos 4 mais 8 dá 4 positivo mais 1 dá 5 então a gente achou então o verso da nossa parábola vai ser quando o x é 2 e o y é 5 tá beleza isso aí galera vou deixar pra vocês fazerem aqui então é deixa eu ver o exercício número 1 da página 1 e 2 tá da página 55 então fazer colocar aqui tá fazer página 55 número 1 e 2 beleza gente essa aí foi nossa aula fiquem com Deus e até a próxima tamo junto valeu azer número 1 e 2 8 6 8 10 11 11 15 13 13